Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vem mostrar aqui o procedimento para estar recuperando as fotos aí que são excluídas do seu aparelho. Às vezes sem querer ou por algum motivo você acaba excluindo e quer recuperar essas fotos que são excluídas aí do seu aparelho, tranquilo? Existem alguns detalhes que a gente vai falar aqui no vídeo e no final do vídeo a gente vai revelar uma outra situação que é muito importante para que você possa entender. Mas vamos aos detalhes que é menos de dois minutos para que você possa estar recuperando aí as fotos do seu aparelho. É claro que a gente vai estar mostrando todo o passo a passo, então o interessante é que você já deixe nos comentários se esse vídeo funcionou aí para o seu aparelho, o que é muito importante porque a gente vai gravar mais vídeos relacionados a esse tema para estar ajudando vocês, tranquilo? Então como vocês podem ver aqui não tem nenhuma foto, a gente vai começar a tirar a foto agora de vários objetos para que vocês possam ver como realmente funciona, tranquilo? A gente vai tirar aqui uma foto, certo? Vou tirar a foto aqui dessa imagem também, vamos tirar aqui a foto. E o que é que vai acontecer pessoal? Nós vamos agora mostrar o procedimento aqui que a gente vai fazer. A gente vai estar acessando aqui a Play Store e a gente vai estar procurando por esse aplicativo aqui. O interessante é que você anote esse aplicativo para que você possa estar procurando assim que acabar esse vídeo. Então preste atenção, esse aqui seria o aplicativo que a gente vai estar procurando. A gente vai clicar aqui nesse ícone, certo? A gente clicando aqui nesse ícone vai instalar esse aplicativo, certo? Instalando esse aplicativo a gente vai aguardar aqui só um instante, certo? Então é interessante que você já compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook para estar ajudando também outras pessoas que realmente passam por isso. Todo mundo vai passar um dia por esse tipo de situação e quer recuperar uma foto, tranquilo? Então preste atenção, a gente vai estar abrindo aqui esse aplicativo, a gente vai estar clicando aqui, permitir. Vamos passar aqui até chegar nessa última opção. A gente vai clicar em Done. A gente vai estar clicando aqui em Escanear. Mas vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente acessa o aplicativo e vamos excluir a foto primeiramente. A gente vai estar aqui, excluindo a foto, excluindo. A gente vai voltar, como vocês viram a gente excluiu. Agora a gente vai estar vindo aqui no aplicativo, tranquilo? A gente vai estar clicando aqui, volta de novo, certo? Vai clicar em Escanear. Aqui tem duas opções, Escanear Imagem ou Escanear Vídeo. Então você escolhe aí o que é que você quer recuperar. Se quer recuperar vídeo ou imagem. Então a gente vai estar clicando aqui em Imagens, certo? Vai aparecer aqui a propaganda, a gente vai fechar. E aqui, pessoal, como a gente tem excluído, a gente acaba de recuperar aí as fotos que a gente acaba... Por exemplo, aqui é restaurar as fotos, tranquilo? Então a gente poderia clicar aqui nessa opção e ele aí vai restaurar as fotos. E a gente vai estar acessando aqui as fotos. E a foto vai estar aqui, justamente, restaurada. E itens que foram excluídos a gente vai estar recuperando, tranquilo? Agora tem um detalhe muito importante para que vocês possam estar vendo aí no seu aparelho. É claro que, dependendo, esse aparelho, esse aplicativo, na verdade, ele tem uma margem aí de 60 dias. Então fotos aplicadas que você queira recuperar que exceda esse tempo de 60 dias, esse aplicativo ali não vai funcionar, porque ele não tem como estar recuperando isso. Então todos os aplicativos que você vê aí na internet de recuperar fotos, eles funcionam da mesma maneira como a gente mostrou aqui no vídeo, tranquilo? Então ele tem um limite aí de data, de validade, para que você possa estar recuperando essas fotos. A dica aqui é bem simples, agora também tem outro detalhe importante. Vai ter fotos que ele não vai conseguir recuperar ela completa, ou seja, com seu arquivo completo, na qualidade completa da sua foto. Então ele vai estar recuperando com a qualidade inferior, mas vai recuperar, tranquilo? Então se ele não conseguir realmente recuperar suas fotos, é porque realmente aí não vai ter como você recuperar suas fotos aí do seu aparelho que foram excluídos, tranquilo? Então é interessante que você compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para que essa mensagem chegue de maneira gratuita a outras pessoas que também passam por esse tipo de problema. Então compartilha mesmo esse conteúdo. E se for se inscrever no canal, ativa o sino de notificações, porque a gente vai publicar outros vídeos relacionados a esse tipo de tema, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!